E aí a gente faz do jeito que dá Bom dia, bom dia guerreiros e guerreiras Hoje eu tô aqui nesse cenário fazendo meu cardio e jejum Fazendo o cardio aqui Essa semaninha eu vim viajar a trabalho Tô aqui na cidade fazendo dentro do possível os treinos e cumprindo as metas Então agora eu tô fazendo uma caminhadinha Vou fazer aquela caminhadinha gostosa Olhando essa vista bacana 40 minutinhos, 50 minutinhos Depois eu paro Com aquela refletida Aquela meditada E é isso Caminhadinha aí, concluindo, chegando no finalzinho Já tô emagrecendo assim Um pouco a mais do que eu queria Apesar que eu tô buscando definição Mas também não quero ficar com a aparência tão magro Porque eu tenho um i90 de altura Fica um pouco feio, parece que eu sou um bambuzão Um pedaço de palmito branco Vou sem protetor, vou procurar uma sombrinha aqui já já E é isso Então não tem segredo Essa semaninha, terceira semana Eu não consegui fazer muitas coisas, né Diferentes Então fiz o que? Caminhadinha aqui na praia Que é onde é que eu tô É bem próximo aqui aonde é que eu tô Flexão abdominal Fiz umas barras, agachamento Seguiu assim, com esse plano Vamos ver pra quarta semana se a gente faz alguma coisa diferente Basicamente é isso, tá bom? Dá uma força, curte, compartilha Dá aquela moralzinha e vamos embora Sem busca do meu sonho Não desisto Vou atrás A cada vídeo Trazer motivação Pra cada mano Perdido na solidão Em meio a escuridão É suja Como o leão Eu não sei se você tem que fazer 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 Eu não sei se você tem que fazer